Bem-vindos, bem-vindos. Esse bate-papo não é apropriado para crianças, pelo menos não muito pequenas. Os adolescentes já começam a se interessar um pouquinho. Então eu já peço desculpas antecipadamente por algum termo, por alguma palavra um pouco mais chulo, uma coisa assim, porque, apesar de não gostar de usar muito palavrão, de usar palavras assim muito... Sei lá. Faz tempo que eu não uso, então a gente acaba até nem sabendo definir a palavra. Mas palavras pertinentes ao assunto, e não dá para fugir muito às vezes, às vezes a gente tem que usar. Não tenho problemas em utilizá-las, mas não gosto, principalmente no dia a dia. Uma questão muito comum, mais do que as pessoas imaginam, porque às vezes não se comunicam, não falam, não expõem esse assunto, é a questão do despertar. Talvez até o despertar da Kundalini. E a questão da vontade de fazer sexo, do tesão, da libido. Então tem uma série de assuntos ligados a esses aspectos que a gente pode conversar. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, talvez não, não me deixo. Talvez eu possa dividir em dois ou três. Eu acho que o principal ponto que a gente tem que observar é o seguinte. Você não perde o tesão do dia para a noite. Você não perde o tesão de um dia para o outro. A coisa não acontece no salto quântico. Você não perde o tesão porque você desperta. Despertar não diminui a sua vontade, seu ímpeto sexual. Kundalini despertando não necessariamente modifica a sua vontade de fazer sexo. Trabalhar com reiki, ayahuasca, meditação e outras coisas não tem uma razão natural para alterar o seu padrão sexual ou o seu nível de desejo, o seu nível de vontade. Mas, quando você desperta, você percebe. A gente pode até traçar um paralelo com o reiki. Muitas pessoas fazem a iniciação do nível 1 do reiki e começam a dizer que a minha vida ficou ruim, tudo de ruim aconteceu, coisas horríveis acontecendo na minha vida, perdi tempo, perdi... Não, já vinha acontecendo antes. E quando você faz o reiki que melhora a sua percepção, você vê, você percebe a coisa. Não foi a iniciação e não foi o reiki que causou aquilo. Então, da mesma forma, não é o despertar que tira o tesão. Não é o processo de despertar que diminui a vontade de fazer sexo. Você já vinha reduzindo isso, gastando isso com outras coisas e não percebia. Não se dava conta. Você estava no sono, você era uma folha levada para lá e para cá, tinha vontade, tinha, não tinha vontade, não tinha, fazia, fazia, não fazia, não fazia. Mas aí você desperta e você começa a perceber. E por que o sexo é uma das primeiras coisas que a gente percebe? Por que a vontade sexual, o ímpeto sexual é uma das primeiras coisas que a gente percebe? Porque essa energia sexual, ela é uma energia muito fácil de perceber. É muito fácil de você notar a atuação dessa energia em você. Tem um exercício que circula aí para a internet, que a gente vê em cursos e coisa e tal, que as pessoas mandam, né? Coloque as suas mãos, imagine uma bola de energia, um sol, aproxime a mão, afaste a mão. Você sente energia, você percebe o campo de energia se formando, coisa e tal. Muita gente está risada. Lá dentro, você está fazendo e está dizendo que bobagem é isso, que abobrinha essa história de energia. Mas, busque um assunto, busque uma imagem, busque um filme, busque uma situação, busque uma pessoa que desperta em você desejo sexual. Você sente isso? Você sente essa energia fluindo em você? Você sente o tesão surgindo? Você sente a vontade de fazer sexo surgindo? Essa energia. Mas as pessoas não dão risada. Interessante, né? A energia sexual, ela tem essa faceta, né? Ela é facilmente manipulada pela mente. E por conta disso, ela se torna muito perceptível, ela é muito comum. Some-se a isso, a imensa exploração dessa energia sexual no planeta, naturalmente, você desperta, você percebe, eu estou sem tesão. Eu estou sem vontade de fazer sexo. Não me interessa, não me atrai mais isso. Mas isso não aconteceu no salto quântico do despertar. Esse passe de mágica maravilhoso que a gente vê por aí. Não, isso vinha há muito tempo. Isso vem de processos de desgaste energético que você tinha no sono há muito tempo. Isso vem em processos de auto-sabotagem que você iniciou há muito tempo. E provavelmente, antes do despertar, antes da ayahuasca, antes do rei, que você já estava sem vontade de fazer sexo. Mas você não se dava conta. E por passar tanto tempo nesse processo, você não vai reverter isso do dia para a noite também. Não há passe de mágica que resolva isso. O que a gente precisa é continuar nesse processo de autoconhecimento, de descobrir-se, de perceber-se. A gente precisa continuar o questionamento. E todos esses aspectos que vão surgindo com o despertar, que vem à tona e que você começa a perceber, você precisa tratá-los racionalmente. Você precisa buscar uma solução racional para a coisa. Você não pode se deixar levar pela emoção. Uma pessoa desperta não se deixa levar pela emoção. Se você se deixar levar pela emoção, ou você estava no despertar muito baixo, ou você nem despertou. Esse ponto é muito importante. Talvez o mais importante de todos. Há uma mudança de percepção no despertar. Há uma mudança de consciência. E aí você percebe, você vê, você enxerga tudo aquilo que você não enxergava antes. Antes você sofria as coisas todas. Você ia para lá e para cá como uma folha seca no vento. Você começou a despertar. Você atingiu um bom nível de despertar. Você começa a perceber. E, naturalmente, o sexo é uma questão muito fundamental no ser humano. Que vai aparecer. Nesse momento que vai vir à tona. E aí nós precisamos buscar caminhos. Nós precisamos nos conhecer mais. Nos analisarmos mais interiormente. Para que a gente chegue nas causas que levaram até aquela situação. Para que a gente consiga entender as nossas ações, as nossas escolhas que nos levaram até aquela situação. Evidentemente, nesse novo estágio de consciência que a gente atinge, quando a gente chega num bom percentual de despertar, o valor e a importância que se dava ao sexo antes não é o mesmo. Não é o mesmo. Não tem como ser. Mudou a sua consciência. Mudou a sua percepção. O que você pensava do sexo antes, você não vai pensar agora. É natural isso. É lógico. Mas nós vamos tentar ainda manter o padrão antigo. Nós vamos tentar. É natural também. Então, a observação, o questionamento, vai nos levar a um melhor entendimento dessa situação. Vai nos levar a uma adaptação a essa nova realidade. Sexo continua sendo importante para quem desperta. Continua. Vai ser sempre importante. É uma função básica do nosso corpo. É uma função básica da nossa psique. É uma função básica do ser humano. Agora, como que a gente olha para isso? É que tem uma variedade muito grande, muito rica de percepções. Desde as patológicas, as doentias, até as muito sadias. A hora que você começa a despertar, você tem que se dirigir em direção a essa visão, a essa dia. Legal, pessoal? Muito importante isso, né? Muito importante. Obrigado. 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 Obrigado.